E para acabar com os mitos e os erros sobre o mosquito da dengue, o Ministério da Saúde reforça a necessidade de se combater a doença o ano todo. Ao vivo, a repórter Aline Bastos tem as informações. Boa noite, Aline. Olá, Renata. Boa noite. Olha, tem alguns mitos, algumas ideias erradas sobre o combate à dengue. Por exemplo, o uso do repelente deixa a pessoa protegida e também a questão do ar-condicionado que mata o mosquito da dengue. Bom, quem vai detalhar aqui para a gente é o Giovannini Evelyn Coelho, que é o coordenador-geral do Programa Nacional de Controle da Dengue aqui do Ministério da Saúde. Boa noite, coordenador. Não tem nada disso, não. Esses mitos aí não é bem por aí, não, né? O uso do ar-condicionado não tem nenhuma evidência científica que comprove a sua eficácia para evitar a picada do mosquito Aedes aegypti. No caso do repelente, deve ser entendido que essa é uma medida que deve ser utilizada de forma muito pontual. Ou seja, em situações muito específicas, em curto período de tempo, se pode utilizar o repelente que confere algum grau de proteção, mas não uma proteção duradoura e por completo. Então, é fundamental que se tenha esses cuidados na medida em que esses produtos são produtos químicos e seu uso prolongado podem determinar efeitos adversos à saúde. A medida mais eficaz para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti são as medidas de destruição e de proteção daqueles dos criadouros do mosquito. Como, por exemplo, tampar a caixa d'água, colocar areia no prato de vaso de plantas, desobstruir sua calha, proteger o seu pneu, por exemplo, com a lona. Essas são medidas simples que, se adotadas rotineiramente pela população, elas são muito mais eficazes. Perfeito. Bom, para esse ano, o Ministério da Saúde está destinando um total de 90 milhões de reais para o combate à dengue? Esse recurso trata-se de um incentivo que o Ministério da Saúde está destinando a cerca de 989 municípios brasileiros, onde os municípios se comprometem a realizar algumas ações que são absolutamente essenciais para o enfrentamento da doença. Como, por exemplo, garantir visitas regulares dos agentes de saúde nos domicílios, notificar e investigar os casos graves da doença e organizar a rede de assistência para garantir um tratamento e um acolhimento adequado dos pacientes com dengue. Esse recurso será repassado mediante a assinatura de um termo de compromisso assinado pelo Secretário de Saúde do município. Com essa assinatura desse termo de compromisso, o município encontra-se automaticamente selecionado para receber o recurso que será transferido ainda nesse ano. Esse ano já foram liberados 52 milhões de reais e ainda está vindo um extra. Exatamente. O recurso restante será transferido na medida em que as portarias forem publicadas porque dependemos exatamente da adesão dos municípios assinando os termos de compromisso. Ok, coordenador. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, ao vivo. Ficam então as informações sobre os recursos extras ainda esse ano para o combate à dengue e também a orientação para uma prevenção continuada.